Uma transmissão televisiva ao vivo na noite de Halloween, de 1977, dá terrivelmente errado, liberando o mal em todos os lares do país. Late Night with the Devil, longa metragem lançada em 2024, com 1 hora e 33 minutos de duração. Confira as diferentes perspectivas dos principais críticos de cinema sobre o filme, uma favorável e outra crítica desfavorável. Com base no trailer e dados apresentados, vale a pena ser visto? E se você já viu, queremos saber a sua opinião. Deixe seu like, inscreva-se no canal e esteja sempre por dentro do universo dos filmes de terror. Até a próxima produção.